Bola dourada com Tarcísio, Arley, Bruno Murilo E participação especial de Maria de Lourdes Santos Lúcio Uma Distribuição Network Na, 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 na The systems fell off, and Cinderella on the airwaves And all our conversations riled, back in 1999 Na na, na na, na na The market riots woke us from the quiet of the old school Remember H's sister, the silver shifter was a favorite tune We bridged the gap in space and time Back in the night, na 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 Olha lá, primo, tá vendo mais que tá passando ali? Choc, 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 choc Vários Focad! 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 Ficou! Ficou! O que você vai entrar aqui, fácil? Vai pensando, você entra aqui, só você me dá bicicleta, entendeu? É verdade. Isso mesmo. Deixa disso, precisa entrar, a gente vai começar a primeira aula. Primeiro você precisa dar a bicicleta pra gente pra você entrar. Vai, vai logo, passa a bicicleta pra gente. Não, para com isso, deixa disso. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Desce aí, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai. Aí, valeu, hein? Os caras queriam catar minha bicicleta, valeu mesmo, hein? Tá bom, mas lembre-se, você me dá por favor. O que que é? Fala aí, fala aí, o que que é? Esquenta não, quando chegar a hora eu te falo. Você me expulsou, eu ia pegar a buscada do moleque, mas você me deixou? Verdade. Se lembra? Sim, daí, vocês quer que eu expulse vocês de novo? Calma, calma, a gente sabe que você é valentão. É, nós sabemos que você é valentão. É, é isso mesmo, a gente vai fazer um desafio pra você, hein? É, é verdade, é isso mesmo. Então, vamo ali então. É, vamo, isso mesmo. Para aí, para aí, para aí, para aí. Tá vendo aquela casa assombrada lá, ó? Entra lá e pega aquela bola lá que tá lá na janela pra gente. Ó, se você quiser pegar a bola pra nós, que tá lá dentro. Dentro da casa, hein? Claro que eu vou, eu sou corajoso. Dentro da casa, não queria pegar a bola lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vai lá, vai pegar uma bola que sou a pé da Ginala pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Senhora, eu? Eu posso te explicar? Eu entrei aqui pensando que não tinha ninguém aqui. Minha gracinha, eu tô te esperando há muito tempo. Vem, bem-vindo. Minha filha, pode levar, é sério, é sério. Você veio buscar, eu já tinha guardado há muito tempo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. 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 Cadê a bola, cadê a bola? Me dê ela, me dê ela, rápido, vai. A gente ia até hoje, hein? Vem pra cá, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pô, e agora? Levar a bola, gente. E a bola era de ouro, hein? Vem pra cá, vai. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Oены E A CIDADE NO BRASIL Os piruletos os pirulitos a CIDADE NO BRASIL E o resgimmer Muito bem, muito bem. Ela não vai lhe dar você para a polícia, não. Eu posso ir, eu posso ir? O cara é doido. Finalmente estamos com a bola. Vou deixar a bola com vocês. Vou levar de volta. Não vou deixar a bola para vocês. Essa bola já deu muito problema. Ela sumiu. Finalmente acabou tudo bem. Vamos dar a volta. Na, 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 na. Na, 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 na. Música Na na, na na, na na The market riots woke us from a quiet of the old school Remember H's sister, the silver shifter was a favorite tune We bridge the gap in space and time Back in the night, na 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?